Estou aqui Tá Eu quero a pessoa Fica com Deus A mesa, a mesa Meu presente Ah, eu posso... Claro, gente, quer que o filme você abri... Ai, já se saiu daqui Ficou no shopping É Para a melhor pessoa, melhor é o presente A gente se reuniu e daí... A gente comprou Não, é que a gente está filmando Porque muita gente é de fora, de longe Então a gente... Elas estão esperando faz tempo também esse vídeo Olha, está amanhecendo o dia, gente Obrigado pelo carinho Eu ainda nem vi o que que é A gente ficou, gente, ó Tem estrada ainda, mas ficamos É É É É É É É Mano Malu Olha, fazendo sujeira aqui na rua Doga no carro Mano doce É É É É É É É Mentira Gente Mato pode ficar Piso não É É É É É É É É Gente, ajuda eu a lembrar o nome de todas as pessoas. Ah, gente, obrigada. A Camila. A Camila. Meu Deus. As duas Natalhas. Ah, gente. Obrigada, gente. Nossa, meu Deus do céu. Deixa eu falar o nome do resto. Fala. Graça, manda um beijo. Graça? De onde que ela é, gente? Graça, um beijo pra você. Pega aqui pra gente olhar o grupo favorito. Calma, Hugo. Calma, peri. Ah, gente, muito obrigado. Olha, meu Deus do céu. Eu tô feliz demais com isso aqui. Deixa logo pra gente. Aqui. Olha o Hugo. Olha só. Ô, Natalha. Volta aí. Aqui. A Luma Deric. A Luma Deric. Eu. A Tati Félix. Esquece. A Nath. E eu. Qual delas? Eu. Não é? A Nath. A Nath Emília. Alô, Gonçalves. Alô. A Aline Aparecida. A Aline, a Cissa. A Cissa, de Barra Bonita. Ah, meu Deus do céu. A Camila Zanini. É ela. A Camila. A Camila. A Bebim. A Michele Cunha. A Michele Cunha de Campinas. A Gracinha. A Gracinha é de Minas. Um beijo. Que gracinha. Que gracinha. A Ivana. A Luciana Torres. A Ivana do Paraná e a Luciana Torres do Rio Grande do Sul. E eu. E a Nath Silvia. A Nath, a Nath, a Nath, a Nath. É você. A Nath, a Nath, a Nath. Olha o que ela tá bom. Tá bem no meu ouvido. Vamos tirar uma fotinha aqui. Gente, peraí. Calma. Gente, obrigado. Não sei o que falar pra vocês de tanta gratidão. Obrigado de verdade mesmo. Viu? Eu vou usar muito esse presente. Vocês sabem disso. Que isso? Porém, eu quero tirar a gente. Como eu tô me encoxando aqui. Tá fio demais. Não, filma pra baixo aqui. Volta, Hugo. Volta na cintura, gente. Jace, muito obrigado. De verdade. Nossa. Eu não vou tirar da caixa agora. Porque você vai dar meio que um trampo. Mas você gostou, né? Ó, tem dois anos de garantia. Tá no nome da minha mãe. Então se você precisar, você vai. Meu Deus do céu. Que presentão, gente. Nunca ganhei um presente tão importante desse jeito. Manda pra sua mãe também, que foi o cartão dela. Ah, como é que manda sua mãe, né? Teresinha. Teresinha. De Jesus. Obrigado, né, Teresinha. Teresinha, um beijo pra você. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Obrigado. Beijo, tá entregue. Gente, essa luz tá ótima. Vamos falar mais? Tá, vamos falar. Tá, vamos falar mais. Tá entregue. Ouro tá com sono. Cumpriu o combinado. Ah, gente, olha. Nem sei falar o seguinte. Tchau, meninas. Vem aqui também, dá um beijo. Vem cá também. A gente gosta de causar essas horas. Não fica com esse uuuh. Você viu seu presente, Thiago? Você tá gravando essa bosta aí? A gente, a mesma turma que se reuniu pra dar pra ele, reuniu pra dar pra vocês. Viu? A mesma turma que se reuniu pra dar pra ele, reuniu pra dar o seu também. Quem é que deu pulgo? O que que é? Ah, que gostoso. Reunindo pra dar pulgo, o que que é? A gente não vê o seu também, viu? Olha que legal, já. Gente, gente, eu vou fazer massagem no pé até umas horas, mano. Eu vou fazer... Cadê? A gente só tem a agradecer, obrigado. Sem falar que as meninas, mesmo nessa greve, filha da mãe que tá... Abastecer a mão. Toda essa dificuldade que o Brasil tá passando. Me surpreendi de ver vocês aqui hoje na Black Balloon, nessa casa ali, ó. Fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido legal. Muito obrigado. Foi ótimo. Ele tá parecendo o Van Helsing, né? Gente, muito obrigado, de verdade. Não sei nem o que falar. Eu não sei. Fiquei feliz. Fiquei feliz, eu quase chorei. Você ficou feliz? Fiquei. Eu dei a ideia do presente, porque eu sei que você ia gostar, né? Porque você gosta, gente. Fazer igual a foca, igual a foca. Obrigado. Pensa que gracinha, onde eu saí da academia, tava os dois lá, velho. Muito legal. Faz um ano já. Tchau. Desculpa a brincadeira aí. Desculpa. Eu sou eu também. Sai fora, que o presente é meu. Sai fora. Sai fora. Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Deixa eu tirar uma foto de ser com o presente. Peraí. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo, vamos descansar. Que delícia. Que delícia.